A lepra do pessegueiro é uma doença que pode causar graves prejuízos aos pessegueiros. É uma doença causada por um fungo, normalmente aparece logo a seguir à arreventação e a sua origem é devido ao facto de existirem condições de umidade ótimas ao seu desenvolvimento. Podemos verificar que a árvore se encontra atacada por esta doença pelo facto das folhas terem um aspecto encaracolado e avermelhado. Esta doença ataca primariamente as folhas e os rebentos e raramente ataca as flores e o fruto. Embora acabe por atrasar todo o processo e desenvolvimento da árvore. Os tratamentos preventivos que podemos efetuar para tentar minimizar esta doença devem ser efetuados com produtos à base de cobre e a altura ideal para os efetuar deve ser antes do inchamento dos gomos foliares. Quando verificamos que os tratamentos preventivos que efetuámos não foram eficazes, não se obteram os resultados pretendidos e constatamos que a nossa árvore está atacada de lepra, devemos utilizar fungicidas. Estes fungicidas têm a função de prevenir e de curar. Devemos utilizar fungicidas à base de zirame, dirane, dodina e enxofre. Como verifiquei que os meus pessegueiros estão atacados pela doença, pela lepra do pessegueiro, vou efetuar um tratamento com um fungicida com base de enxofre a 80%. Qualquer que seja o produto que vamos utilizar, devemos sempre verificar qual a posologia do produto e ler quais as normas de segurança indicadas pelo produtor do produto. Nunca esquecer que devemos utilizar equipamentos adequados para aplicar este tipo de produtos que são nocivos à nossa saúde. Devemos utilizar fato, luvas, máscara e viseira. Também a preparação do produto deve ser num local específico, afastado de linhas de água ou de culturas que possam ser afetadas por estes produtos. Devemos ter uma noção da calda que vamos necessitar para efetuar os tratamentos e assim podemos calcular a quantidade de produto necessária para efetuar esta calda. para que nem utilizemos mais nem menos do que é indicado pelo fabricante. Normalmente a relação das embalagens que compramos, estas mais dedicadas à agricultura familiar, tem uma relação de peso para hectolitro, normalmente gramas para hectolitro, e para efetuarmos o cálculo devemos utilizar uma regra de três simples. O que acontece também é que estes produtos podem-se utilizar para várias variedades de hortícolas ou árvores, mas as posologias podem ser diferentes, por isso devemos sempre consultar a embalagem para verificar qual é a quantidade de produto que devemos utilizar para o tratamento pretendido. Como a posologia do produto que vou aplicar é de 200 a 300 gramas por hectolitro, como aqui diz aplicar após a floração até ao vingamento do fruto, desde que o tempo decorra úmido e chuvoso, vou fazer uma aplicação de 300 gramas por hectolitro, ou seja, vai ser 300 gramas para 100 litros. Como eu vou fazer uma calda para uma máquina de 16 litros, vou aplicar uma regra de três simples. 300 gramas dão para 100 litros, X gramas vão dar para 16 litros. X é igual a 300 vezes 16 sobre 100. Simplificando, temos 3 vezes 16 que dá 48 gramas. Esta vai ser a quantidade de produto que vou utilizar para fazer uma calda de 16 litros. e só colocar uma calda muito bonita. Então, vamos usar a calda de 16 litros. e só colocar uma calda de 16 litros. e só colocar uma calda de 15 litros. e arremast selam com os litros. Para efetuar este tipo de trabalho devemos utilizar sempre o material adequado, neste caso o fato de proteção, uma máscara de proteção, óculos e a máquina para sulfatar. Neste caso da máquina podem ver o review que já fiz desta máquina que comprei, é uma máquina a pilhas, acaba por ser bastante eficaz e de custo médio, baixo. Para efetuar este tipo de tratamentos também devemos ter atenção às condições climatéricas. Não deve estar a chover, nem deve existir vento.